Chora Ninguém deve chorar O amar, amar, amar como eu amei Ninguém deve amar Chorando aqui com muita pena Por amor da Madalena E ela me abandonou Diminindo no jardim Esta linda flor E ela por mim Foi um ancho da bondade Partiu Só me deixo saudar Que eu quero feliz Tornei-me tornador Porque partiu Um grande amor Chora Como eu chorei Ninguém deve chorar O amar, amar, amar como eu amei Ninguém deve amar Chorando aqui com muita pena Por amor da Madalena Por amor da Madalena E ela me abandonou Diminindo no jardim Esta linda flor Esta linda flor E ela por mim Foi um ancho da bondade Partiu Só me deixo saudar Que eu quero feliz Tornei-me tornador Porque partiu Um grande amor Um grande amor Diz que sou ingrato Diz que sou ingrato Nesta terra E já declaro guerra Diz que sou ingrato Mestre Diz que sou ingrato Que sou ingrato Nesta terra Que já decreto guerra A minha terra Ai meu amor Fiz um samba Pra gente samba Ai meu amor Brasil, eu também sei amar Ela diz que eu não sou brasileiro Que o meu rato é estrangeiro Que eu sou vaca do mal Diz que eu sou ingrato nessa terra E já declaro a guerra A minha terra natal Ai, meu amor Que eu samba pra gente sambar Ai, meu amor Brasil, eu também sei amar Brasil, eu também sei amar Brasil, eu também sei amar